Infelizmente, o influenciador Tadala Fellas, muito conhecido nas redes sociais por fazer desafios bastante sobre-humanos, caiu de uma ponte durante a gravação de um vídeo, tudo foi registrado, as imagens são perturbadoras. É o seguinte, pessoal, ele que faz desafios como quebrar uma melancia com as mãos ou com a cabeça, abrir um coco com os dentes, quebrar tijolo com socos e etc, começou a se dedicar para o parkour. E uma das técnicas que ele gostava de demonstrar em seus vídeos é uma ponte chamada Ponte da Liberdade, uma região lá, onde ele ia e saltava e ficava em pé em cima do peitoral. Ele sempre fazia isso, em um dos últimos vídeos ele foi alertado sobre o risco disso, porque a gente percebe que ele escorregou, mas conseguiu se manter o equilíbrio. E embaixo a gente observa que é uma ponte alta, porque você vê o fluxo de carro bastante intenso. A ponte, a gente não sabe exatamente a posição que ele estava, porque a ponte, você tem o barranco da ponte, que fica mais no começo dela e no final. Só que tem a parte no meio que é bem mais alta e não tem ali nenhum tipo de barranco para amortizar a queda. E pessoal, ele caiu dessa ponte. A gente observa no vídeo ele tentando fazer a mesma nobra de correr em direção à ponte para se equilibrar ali no peitoral, só que ele escorrega. A gente vê o desespero do amigo que está gravando, que diz, meu Deus, Tadala, meu Deus. E aí ele cai lá, pessoal. Foi cortado o vídeo, não foi falado mais nada. Eu vi nos comentários dois tipos de pessoa. A primeira pessoa que acredita que ele caiu de uma altura de 3 a 4 metros, por estar próximo ao barranco, é uma região de grama. Existem também as pessoas que acreditam que ele possa estar em uma região mais alta, caindo em dieta na pista. E tem gente que acredita que essa seria uma jogada de marketing dele. Eu, particularmente, não acredito nessa versão, porque a gente vê a altura da ponte, a gente vê lá embaixo os carros passando, e no último vídeo a gente já viu que ele quase escorregou para fazer esse desafio. O Tadala faz esse tipo de desafio, então é algo que não seria nada imaginável acontecer de ele cair em uma ponte durante um desafio como esse. O Tadala já fez alguns vídeos sobre ele, contando qual é a profissão dele, o que é que ele faz. Ele também agradeceu pelo vídeo, comentou dizendo que tinha gostado do vídeo. Eu espero que ele esteja bem. Ainda não tem atualizações na postagem na rede social dele. A gente coloca um só assim. Infelizmente, o Tadala sofreu um acidente. Quando tiver mais atualizações, a gente traz para vocês. Não tem mais novidades. Se tiver alguma informação, eu vou trazer aqui para vocês, pessoal. Qual é a sua opinião sobre isso?